Não é de hoje que os goleiros têm que jogar com os pés. Não é uma invenção do Pepe Guardiola, né? Essa situação na qual o Camisa 1 precisa trabalhar mais com alguma categoria, com alguma técnica nos passes, na saída de bola, na parceria com os homens de defesa, com os volantes, na hora de tocar com os pés para começar a construção das jogadas a partir da própria área, a partir do seu campo de defesa. Mas a forma como o técnico catalão tratou o Joy Hart, que é um ótimo goleiro, embora não tenha no jogo com os pés o seu ponto mais forte, chocou, assustou muito. O Hart foi para a Itália jogar no Torino, hoje que é um clube tradicional, mas sem grande destaque, muito longe de ser um dos melhores do país e da Europa. E ele contratou o Claudio Bravo, goleiro que estava no Barcelona, que era um meio titular, que revisava com o Ter Steg, e que tem como característica importante para ele, Pepe Guardiola, essa facilidade para jogar com os pés. É de uma escola de jogadores preparados para isso já desde o começo de sua carreira. E no derby de Manchester, o que era para ser a grande qualidade desse jogador, e que até no primeiro tempo, em boa parte da primeira etapa, se apresentou muito bem, ele tinha mais passes do que jogadores de linha do Manchester United, até 30, 35 minutos do primeiro tempo. Um dado curioso, embora a bola ficasse mais tempo lá no campo de ataque do City do que perto de sua área. Ou seja, foi acionado muitas vezes, apareceu bem, até que cometeu uma falha clamorosa com as mãos. A falha que resultou no gol do Ibrahimovic. Estava 2 a 0 o jogo para o City, ficou ali 2 a 1, recolocou o time do Mourinho no jogo, e foi muito bom para quem acompanhou o espetáculo. O jogo ficou mais emocionante, o que poderia ser uma vitória avassaladora do City, se vira 2 a 0 e o segundo tempo consegue, de repente, ampliar. Acabou sendo um 2 a 1 muito dramático. Mas em outras situações, o Cláudio Bravo exagerou, né? Na tentativa de sair jogando com os pés, de driblar os seus adversários dentro da própria área. Chegou a ter uma bola em que ele tentou se livrar do Rune e dividiu com camisa 10 do Red Devils e, por muito pouco, não fez um pênalti. Uma jogada extremamente arriscada. Ou seja, um jogaço, um jogo sensacional, que teve nesse personagem um capítulo à parte. E fica aí um ponto para uma reflexão. É muito importante que os goleiros saibam jogar com os pés. Mas nessa posição, prioritariamente, o cidadão tem que saber jogar bem com as mãos. Ele tem que fazer defesas, né? Mesmo que não seja um exímio passador, um exímio jogador de linha. O Guardiola, de certa forma, inverteu um pouco a mão. Mas, a partir desse jogo, certamente terá que dar algumas explicações para aqueles que vão questioná-lo e até refletir sobre isso. Até que ponto um goleiro que joga com os pés pode ser titular em detrimento de um outro que, com as mãos, é melhor do que ele. Parece uma inversão de valores, né? E esse jogo, esse derby de Manchester, mostrou que essa escolha pode ter sido uma escolha arriscada. a não ser que o Bravo mostre que, além de jogar com os pés, ele também é capaz, ou será capaz, de ir bem com as mãos. E, claro, venha a utilizar os pés da maneira certa, na hora certa, sem exageros, sem dribles arriscados em grande quantidade, como aconteceu nesse jogo. Ou seja, um pouco mais de equilíbrio, né? para não exagerar da dose. Parece que o Bravo acreditou demais nessa história, o que foi bom para a gente, que pôde transmitir, você acompanhar, um jogaço pela ESPN Brasil. Foi, certamente, um jogo que correspondeu às expectativas de todos que esperavam esse derby de Manchester. E acordaram, as pessoas que acordaram cedo para assistir, na íntegra, a vitória do City, por 2x1 na casa do United. É isso aí, o Campeonato Inglês vai continuar nos canais ESPN com exclusividade e os duelos entre Mourinho e Guardiola vão se repetir, pelo menos um deles, em fevereiro, aí na casa do Citizens, na casa do Manchester City, que, claro, você vai acompanhar apenas nos canais ESPN, porque Premier League só na ESPN. É isso aí, valeu, saudações.